Você já imaginou em algum momento da sua vida perder o seu celular, ficar sem ele, ou sumir, ou roubar, enfim? Ter que passar um período sem o seu companheiro, a sua extensão do seu corpo e da sua mente? Existe um transtorno chamado nomofobia, sem o celular, perder o celular. É o medo que as pessoas têm de ficar sem esse dispositivo. Esse problema tem afetado a saúde mental das pessoas e é muito importante que você conheça esse problema e saiba como agir, ou melhor, reagir, quando você estiver, de alguma forma, sem acesso a este equipamento. Vamos conhecer esse assunto? Fique aqui no canal, inscreva-se, curte e deixe aí o seu comentário. Eu gostaria de saber o seguinte, você já ficou em algum momento sem o seu telefone celular? Como é que você se sentiu? Tenta descrever aí no comentário, com uma palavra, uma pequena frase, como você se sentiu o ter que ficar sem ele. Na história, nós temos aí sempre algum tipo de complemento que nos ajuda a nos tornar mais produtivos, nos tornar pessoas mais fortes e melhores. Por exemplo, uma pá. Quando você utiliza uma pá, a pá é uma extensão dos nossos braços, né? Então ela facilita a nossa vida. Um alicate, um alicate, ele potencializa a força, né? De agarrar as coisas com as nossas mãos. Então nós temos criado aí, com a humanidade, extensões para o nosso corpo e agora nós temos uma extensão para a nossa mente, que é o telefone celular e que traz diversos benefícios, né? Não dá pra dizer que isso aqui não facilita a nossa vida. Quer ver só? Ela facilita muito, né? Por ser uma companheira nas horas de trabalho, nas horas de lazer, na interação social. O celular também é uma ferramenta que nos torna muito mais assertivos em diversas atividades e também mais ágeis em uma série de situações do nosso dia a dia. Ele tem uma interface inteligente, ele é agradável, ele é anatômico, ele é atraente do ponto de vista da visão. E ele traz também a inteligência artificial que de alguma forma ajuda a nos oferecer aquilo que é interessante pra gente. Por exemplo, quantas vezes você não estava conversando com um amigo, você estava falando, por exemplo, sobre sorvete. E aí de repente quando você estava navegando no Google apareceu ali uma sorveteria. Ou você estava falando sobre um determinado tipo de livro, aí aparece aquele livro pra você. Então a inteligência artificial está o tempo todo checando como nós funcionamos, as nossas preferências e a partir disso ela nos oferece uma série de recursos. Isso é legal? Claro que sim, tem uma vantagem enorme. Porém, existem problemas. Vamos analisar agora qual é o lado da sombra de ter um dispositivo como esse, tão eficiente do nosso lado. Então o grande problema é que, em primeiro lugar, esse celular nos ajuda nas tomadas de decisão, tá? Portanto, você tende a pensar menos. Por exemplo, quando você não tinha o GPS no seu celular, o Waze, você utilizava mapas, você pesquisava antes o mapa com a localização da cidade pra você poder se encontrar. Ou pelo menos traçar melhor o seu plano de viagem ou o seu plano de deslocamento dentro de uma cidade. Hoje, o GPS faz isso por você. É uma facilidade? Sim. Porém, você passa a não prestar mais atenção no trajeto. Ou seja, se você tiver que voltar pelo mesmo caminho, mas sem a ajuda de um GPS, você ficaria completamente perdido. Então, ele toma decisões por você e isso pode ser um problema. Outra vantagem que o celular nos traz é que ele promove experiências divertidas, experiências interessantes, curiosas e sem oferecer riscos. A sua saúde, a sua integridade. E essa vantagem de poder mergulhar nas redes sociais, nas fotos, nas experiências virtuais, acaba criando também em nós dispositivos, mecanismos de recompensa que agradam e fazem a gente desejar mais e mais aquelas experiências. Ou seja, esses sistemas de arrastar telas para cima para visualizar fotos em redes sociais, os games, os joguinhos, os sistemas de gamificação dos sites, dos aplicativos que nós utilizamos, eles têm um mecanismo, um componente que dispara a dopamina no nosso cérebro. Ou seja, toda vez que você faz uma publicação, que você recebe uma curtida, que você recebe um comentário positivo, que você recebe um elogio, que você ganha uma partida num game, que você completa uma tarefa, tudo isso acaba disparando dopamina no seu cérebro. Ou seja, você começa a ficar viciado nesses aplicativos. E aí começam os problemas. Vamos entender melhor. O que é que você cria dependência do aparelho eletrônico? Porque você começa a criar um ecossistema de aplicativos, de redes sociais, de games, enfim, você cria um ecossistema que atende, assim como o mapa é uma extensão dos braços, um alicate é uma extensão dos nossos dedos, os aplicativos que você baixa no celular passam a ser extensões do seu cérebro. E isso pode tornar o jogo um pouco mais perigoso, porque você começa a jogar o jogo da dependência psicológica. Ou seja, você começa a ficar por dentro de todos os acontecimentos, você tem um local específico para postar as suas fotos, postar as suas experiências, mostrar para o mundo como você é uma pessoa feliz e bem realizada, para receber como retorno as curtidas, os comentários, recompensas que geram dopamina no seu cérebro. Ou seja, você entra num ciclo vicioso e muitas vezes perigoso. Através dessas redes, desses aplicativos, você acaba se conectando mais com as pessoas, mesmo que de uma forma virtual nos seus grupinhos de WhatsApp, etc. Ou seja, o celular faz a gente se sentir vivo, presente, integrado em um grupo. E aí vem o grande problema, o que acontece quando você perde, quando você tem uma privação? Por exemplo, quando você perde seu celular, esquece em algum lugar, te fala muito de esquecimento aqui no canal, né? E tem gente que entra em contato comigo para ajudar a lembrar onde deixou o celular, por exemplo. Você esqueceu em algum lugar, você esquece, você perde, ou ele queima, ou roubam de você, enfim. Ou por imposição de uma empresa que você trabalha, ou até se você é um jovem na tua casa, teu pai e tua mãe dizem assim, olha, você vai ficar sem esse celular por uma semana. Ou seja, quando você tem isso aqui tirado de você, de uma forma abrupta, você começa a sentir uma profunda aflição, uma profunda aflição por não saber o que está acontecendo no mundo. É como se você estivesse desconectado do mundo. Você sente uma ansiedade muito grande por sentir que todo mundo está participando das coisas, todo mundo está participando de grupos, se comunicando, interagindo, e você está de fora dessa festa toda. Então aquele sentimento de estar fora de uma festa, quando você perde isso aqui. Você também tem um sentimento de medo, de medo por estar perdendo algumas oportunidades, e também você se sente muitas vezes deprimido por estar sendo excluído, ou por ter sido excluído dos grupos de onde você participa, das redes sociais. Estes sintomas se caracterizam a nomofobia, que vem do inglês no mobile, a fobia de ficar sem o seu dispositivo eletrônico. A gente fala só do celular, mas inclui-se todo tipo de dispositivo eletrônico que roda algum tipo de software, principalmente que tenha inteligência artificial, como os games, por exemplo, a televisão com seus canais de séries inteligentes e interessantes, recomendando para você aquilo que você gosta. Mas o grande vilão mesmo, posso dizer que é o celular. E como é que faz para não criar essa dependência, Renato? Como é que eu faço para me livrar dessa nomofobia, ou para nem sentir isso caso eu perca meu celular? Em primeiro lugar, gente, você tem que olhar para esse equipamento aqui como uma ferramenta, e não como uma maquininha mágica, uma caixinha mágica de entretenimento. Eu sempre recomendo ao meu filho, por exemplo, ele gosta de videogame, só que eu sempre recomendo que ele olhe o videogame com os olhos do programador, não como do usuário, do aficionado, mergulhando na dopamina o tempo todo. Não, mas olha com o olhar do programador, como é que foi feito esse lance, essa jogada, como é que a inteligência artificial consegue fazer um comentário no meio de um jogo da FIFA, por exemplo. Enfim, quando você olha com os olhos do programador, você lança um olhar um pouco mais racional em cima daquele. E aí você consegue se separar do equipamento, você consegue se desassociar. Eu sou eu, isso aqui é uma mera ferramenta que me ajuda no dia a dia. Beleza, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, comece a criar menos dependências de aplicativos, por exemplo, tem um milhão de grupos que você segue, comece a sair de alguns grupos, tá, para você não ficar tão dependente, e comece a criar interações mais pessoais, né, reunir seus amigos, se reunir aí uma vez por mês, que seja, uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, para vocês terem uma interação mais presencial, mais pessoal, ao invés de ser apenas o jogo do virtual. Você também pode diminuir o uso do equipamento durante algum tempo do seu dia. Por exemplo, lá, no período da manhã, eu vou checar as minhas mensagens, vou checar os meus compromissos e vou ficar aí uma boa parte da manhã sem olhar para o celular. Isso é um bom caminho também para você diminuir essa dependência. Outro ponto importante, ter coragem de desligar o aparelho. Eu digo coragem mesmo, porque muitas pessoas não conseguem viver sem. Então, por exemplo, de noite, quando você já resolveu todos os seus compromissos, que já não é mais adequado ficar olhando, você pode desligar, literalmente desligar o aparelho, caso você não precise de um alarme, né, não utilize como um alarme, você desliga e só pega no dia seguinte, depois de ter levantado, feito as suas necessidades, tomado o seu café da manhã, aí você faz as suas checagens, porque muitas pessoas mal levantam da cama, a primeira coisa que elas olham, ao invés de olhar para o mundo e contemplar, elas vão olhar o aparelho no celular. Aí não dá. Substituir também esse jogo da dopamina por outras atividades, por exemplo, como fazer uma atividade física, isso é muito legal, né, ler um bom livro, fazer um bom curso, tudo isso ajuda você a se afastar um pouco mais do equipamento viciante e cuidar mais de você, da tua saúde mental, evitando ansiedade, medo, frustração por ficar muitas vezes sem olhar para esta caixinha mágica aqui, o telefone celular, ok? E eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, também para poder compartilhar aqui com a galera, deixe seu comentário, me diga se você alguma vez já ficou sem o celular e como é que você se sentiu, por exemplo, se você me perguntar, Renato, como é que você se sente se ficar sem? Hoje eu tenho uma busca na minha vida que é depender cada vez menos, então à noite, por exemplo, quando eu durmo, isso aqui não fica nem dentro do meu quarto, ele fica no outro cômodo da casa, eu olho muito pouco, eu tenho muito pouco grupo, deve ter quatro grupos só de WhatsApp que eu sigo, nas redes sociais eu posto, mas de uma maneira profissional, ou seja, eu preciso delas para divulgar o meu trabalho, então eu acabo usando mais de uma forma profissional, então eu não deixo que se torne um vício na minha vida, e isso é um convite que eu faço também para você, para evitar a nomofobia, beleza? Um grande abraço, inscreva-se no canal, curte nosso vídeo, deixe seu comentário e bye bye!